GEMEAL Tá ligado? Essa é a Sintra Funk, tem que respeitar, tem que respeitar Versátil, acho, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso, não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada, ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo, se joga na dama, mas não suja de batom, minha bala brancada Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes linda da hoje eu conquistei E a navola que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma é uma gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me ver estourado no fã Que vale pra muitos, pra mim vale nada, conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota de data, não mudo por hype Imagina o nevado, igual ele chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas beba a chave, tem a mente de manada Versátil, acho, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso, não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada, ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo, se joga minha dama Mas não suja de batom minha bola branca Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes linda da hoje eu conquistei E a navola que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá o cara na favela Pra minha velha Minha alma é gigante Piscina, hidromassagem, vários dias mais Orgulhosa, me veio estourado no fã Que vale pra muitos, pra mim vale nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota de data, não mudo por hype Imagina o nevado, igual ele chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas beba a chave, tem a mente de manada Jemmy 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 Jemmy